Absolutamente cansado, nem desmotivado E Zagallo depois da conversa ficou tão animado que prometeu um novo Aí Romário vem buscar Leonardo Outra vez Romário E além da falta o NeveDev reclamou bastante e acabou levando o cartão a mais Fez o toque pra Flávio Conceição, daí pra Romário Aí o lançamento Romário pequenino ajeitou no peito, pé direito Cafu lá pela direita, há 24 minutos, mais uma vez no Jornal Hoje E a jogada que você acabou de ver do Júnior Bahia Só se não sair gol é que a decisão será por pênaltis Romário Nedved Vem Robuchador Nós sabemos que a Copa de 98 sai jogando com Cafu Aí é que o Brasil tem que ter velocidade nessa ultrapassagem da DFK Eles vão ter o segundo tempo pra tentar um gol, se não partem pra prorrogação Aí Romário O toque pra Ronaldinho, agora vai bater Aí o número 15, La Sota O lateral vai para o Brasil Aí o lance anterior Porque não seria o caso de fazer teste nessa altura, né Falcão? Juninho Sai da marcação do Nedved O Sono Roberto tocou errado Já fica o Brasil, tenta marcar a saída de bola Dunga de primeira, bom toque pra Juninho Botou velocidade pra Romário Aí ele não perde, bateu O Romário de frente pro crime, ele não perde O aproveitamento de Romário é excepcional Recebeu o toque de Juninho Partiu no espaço vazio Ajeitou na perna esquerda Deu o número 12 E o lateral é pra seleção brasileira Romário recebe De primeiro Participaram integralmente dos jogos aqui da Copa da Arábia até agora Dunga já chegou, já roubou dele A chance de Romário Ronaldinho parte Um lance faltoso Esse é o lance anterior Olha o Ronaldinho Toque pra Juninho Lá vem contra-ataque brasileiro Pra Ronaldinho Pra Romário Pé esquerdo Tentou Lindo lance brasileiro Vem contra-ataque brasileiro Pra Romário Recebeu na boa Botou na frente Lá vai o baixinho A seleção brasileira Está aí, está o Romário Juninho A seleção brasileira